Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero fazer a demonstração de uma novidade da Highlight a Highlight é aquela fábrica de luminárias que eu já mostro a vocês aqui no nosso canal há algum tempo a mais comum da Highlight que eu sempre venho apresentando para vocês seria essa aqui a Highlight X5, uma luminária muito boa, de alto padrão e que tem uma capacidade luminosa muito grande ela é composta de LEDs brancos e LEDs azuis e ela tem uma capacidade de iluminação fantástica olha aqui atrás de mim, a Highlight é uma luminária muito boa e que a gente vende bastante aqui na loja só que a Highlight agora criou a CPL30, que é esse novo modelo de lâmpada aqui, de luminária essa nova lumináriazinha aqui, vamos tirar ela da caixa vamos ver o que é que tem aqui nessa caixinha vou me afastar um pouco, vai ficar melhor para que vocês vejam vem a fonte de alimentação um cabo com controle já na luminária ela vem bem embalada vem o manual de instrução que deu uma caidinha aqui tá aqui a luminária e os suportes bem legal essa luminária tá? então vamos tirar aqui no saquinho pra gente ver como é que ela vai funcionar a grande vantagem dessa luminária é que ela consegue dissipar mais as ondas de luz você consegue ter iluminação melhor distribuída você coloca ela aqui e coloca aqui também o outro suporte para fixação no aquário e ela vai trabalhar em pézinha lá no seu aquário como eu estou fazendo aqui as coisas em pé é um pouco complicado mas observa, ela tem 30 centímetros de comprimento e ela serve para aquário até de 45 ou até 50 centímetros eu aconselho até 45 centímetros tá? e agora vamos ligar para ver se ela realmente é eficiente tá? o importante é que ela seja realmente eficiente a grande vantagem dessa luminária da Highlight essa novidade é que ela vem com placas de micro LEDs expansivos ou seja são aqueles LEDs que são um pouco mais compridos e uma grande vantagem é que a cada circuito de 3 camadas de LED ele tem um sistema de proteção ou seja se um LED queimar não queima a placa toda nem o circuito todo queima somente aquela via então você a medida que for usando você tiver problema com algum LED você não vai perder a luminária de vez então eu vou ligar ela aqui para a gente ver ela funcionando bom vou conectar aqui a fonte tá? estou olhando aqui um pouquinho de lado para que vocês observem tá? se eu tentar fazer isso aqui vou ligar ela aqui estou tirando aqui esse lacre a luminária está nova e agora eu vou ligar a fonte na tomada ela está desligada vamos ligar aqui a fonte na tomada ok? está aqui a luminária e vamos agora ligar ligar no efeito 1 azul super azul olha que azul bonito olha só que azul bonito bem legal azul e ó bastante forte bastante forte que chega a distorcer a imagem e agora efeito 2 azul e branco olha só muito forte muito forte vou botar ela aqui atrás de mim eu gosto sempre de botar assim por trás para que vocês vejam como ela ilumina bem olha lá as rações raçãozinha aqui ó ó as mídias ela ilumina muito bem muito bem mesmo tá? assim satura a câmera mas você vê que ela ilumina bem olha só como fica bem iluminada ok? pois é pessoal essa aqui é a luminária nova da Highlight é a CPL30 está disponível aqui na loja poucas unidades nós compramos poucas unidades apenas tem um preço bastante acessível e ela serve inclusive para dar aquela belezinha no aquário marinho ok? então fica aí essa dica esse vídeo é um vídeo rápido não tem adição é... deixa aí teu like curte o vídeo compartilha indica aí o nosso canal nas suas redes sociais aí para os colegas e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti